Eae DJ Fablin Vamos começar na janeira da cena Na Vila Kennedy Eu só vejo o manão de la coxa Manão de oscri bando de O voz do rio do esteroide Eu só vejo o manão de la coxa Manão de oscri bando de Porto mareco Porto mareco Porto mareco Eu só vejo o manão de la coxa Manão de oscri bando de Quem não é, eu se esconde Quem não é, eu se esconde Quem não é, eu se esconde Esse é o bonde da becarra Pode viver do esteroide Passando de Rinosteroide, a morte Atrás de quem? Eu só vejo o manão de la coxa Manão de oscri bando de Na Vila Kennedy Eu só vejo o manão de la coxa Manão de oscri bando de Quem não é, eu se esconde Quem não é, eu se esconde Quem não é, eu se esconde Vamos começar mais uma vez Eu só vejo o manão de la coxa Manão de oscri bando de Porto mareco Porto mareco Porto mareco Porto mareco Eu só vejo o manão de la coxa Manão de oscri bando de Quem não é, eu se esconde Quem não é, eu se esconde Na Pina Aquele Dia Eu só vejo o Manu de La Costa, Manu de Oscar e Manu de... Eu só vejo o Manu de La Costa, Manu de Oscar e Manu de... Eu só vejo o Manu de La Costa, Manu de Oscar e Manu de... Quem não é, eu se esconde, quem não é, eu se esconde, quem não é, eu se esconde, esse é o bonde da Becarra, pode, que vem da serote. Eu só vejo o Manu de La Costa, Manu de Oscar e Manu de... Quem não é, eu se esconde, quem não é, eu se esconde, quem não é, eu se esconde. Eu vou fazer sucessais Vai na, vai, 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 vai na treta do NEM Vai na treta do NEM Devei ela lá pra treta Vai na treta do NEM Devei ela lá pra treta Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar Eu vou trair Quem ama muito tempo não pode se divertir Devei ela lá pra treta Vai, 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 vai na, vai, vai na treta do NEM Devei, devei ela lá pra treta Devei, devei ela lá pra treta Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar Eu vou trair Quem ama muito tempo não pode se divertir O que que é isso? O que que é isso? Ô, se tu está preparado E não tem de bagaçado Eu vou fazer sucessagem Eu vou fazer sucessagem Que que é isso? Que que é isso? Eu vou fazer sucessagem Vai na treta do NEM Eu vou fazer sucessagem Vai, 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 vai na treta do NEM Vai na treta do NEM Devei ela lá pra treta Vai na treta do NEM Devei ela lá pra treta Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar Eu vou trair Quem ama muito tempo não pode se divertir Devei ela lá pra treta Vai, 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 vai na, vai, vai na treta do NEM Devei, devei, devei ela lá pra treta Devei, devei, devei ela lá pra treta Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar Eu vou trair Quem ama muito tempo não pode se divertir Lossi, DJ A sensação do Antares Nhe, 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 nhe Cala, pouco, palhaço As novinhas do planetinha Essa é pra piranha Essa é, essa é pra piranha Mas, mas hoje em dia tá facinho Mas, mas hoje em dia tá facinho E a velha avó dizia, meu filho As novinhas do planetinha Rau, rau, cê tá no chão As novinhas do planetinha Só as minas trepadeiras As novinhas do planetinha Rau, rau, cê tá no chão As novinhas do planetinha Só as minas trepadeiras Rau, rau, cê tá no chão O Alassi, DJ Não, meu mundo, não tem contos de fadas Rau, cê tá no chão É, são, liberdade Super, people, quatro, perpidada As novinhas do planetinha Rau, 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 cê tá no chão As novinhas do planetinha Essa é pra piranha Essa é, essa é pra piranha Mas, mas hoje em dia tá facinho Mas, mas hoje em dia tá facinho O Alassi, DJ A sensação do antário Rau, rau, cê tá no chão As novinhas do planetinha Só as minas trepadeiras Rau, 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 cê tá no chão Aí, mané O DJ do Alassi É, são, os cachorras Rau, cê tá no chão As novinhas do planetinha Só as minas trepadeiras DJ, solta o putinho O moleque manhoso Quebra de nadinho O moleque manhoso Quebra de nadinho Na favela Ele é foda Mandando o seu pazinho Olha o moleque Tá muito atrevido Esse cara é o rei da dança Olha o moleque Tá muito atrevido Esse cara é o rei da dança Olha os moleques Tá tudo embrassado Esse cara é o rei da dança Olha os moleques Tá tudo embrassado DJ, solta o pontinho Esse cara é o rei da dança Esse cara é o rei da dança Olha os moleques Tá tudo embrassado Olha os moleques Tá tudo embrassado Para pra analisar De onde tesão é assim De onde tesão é assim ones De onde tesão é assim Essa frase eu já citei, vivo repulsar o papo Que nós tenho motor de novinha, isso já foi combinado Onde tem zona é a sessina Onde tem zona é a sessina Eu vei ela lá pra cita, ela tava com atenção Me falou no meu ouvido, amor, gostou de anotar Eu vei ela lá pra cita, ela tava com atenção Me falou no meu ouvido, amor, gostou de anotar DJ Wallace no tamborzão Onde tesão é assim Essa frase eu já escutei, e vou repulsar o papo Trastei o meu condomínio, isso já foi confiado Onde tesão é assim Onde tesão é assim Eu vei ela lá pra cita, ela tava com tesão Eu vei ela lá pra cita, ela tava com tesão Eu vei ela lá pra cita, ela tava com tesão Esse é o bonde do Renatinho Esse é o bonde do Renatinho Eu vei ela lá pra cita, ela tá com tesão Esse é o, esse é o, esse é o, esse é o bonde do Renatinho Esse é o bonde do Renatinho Cheio, 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 cheio de mulher Cheio, cheio de mulher Meu, meu mano, PG HHS O,O,O O,O,O O,O Lacer Digital RENATIN RENATIN CHEIO DE MUHER Esse é o fã do Renatinho, bete, bete, atenção É o, é o, é o, é o, é o meu mano PG O Jon, o Jon, o Joninha, cheio, 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 cheio de mulher